Bom dia! Estou aqui mostrando um microscópio muito antigo. Eu tenho há bastante tempo esse microscópio. Aqui, olhando aqui a lâmina dele. Ali está guardada a caixinha dele há muito tempo. E aqui tem as laminazinhas dele. Coloca aqui. Deixa eu ver se eu ainda sei fazer. Coloca aqui para olhar o diagnóstico. Não sei mais nem fazer, mas é assim mesmo. Aqui, a laminazinha, olha por aqui. Olha por aqui. A laminazinha aqui. E dá tudo certo. Estou fazendo um pequeno vídeo hoje para mostrar para vocês. Guardar aqui essa lana, está vendo? Se inscreva que eu percebo que tem muita gente assistindo e não estão se inscrevendo. Não custa nada. Nesse... Nesse... Nesse palavra vermelho. É só clicar. Pronto, já está escrito. O microscópio. Está exantiga. A caixinha ali, deixei ali no chão, a caixinha. Aí eu coloco aqui depois. Ele é guardado aqui. Ele é guardado aqui, bem direitinho. Quando eu coloco. Há uns 20 anos que eu tenho esse... Esse microscópio. Eu estou usando o mês. Olha como ele fica guardadinho aqui na... Aí abre aqui. ele fica aqui bonitinho muito tempo mesmo que eu tenho ele guardado as lâminas aqui tudo direitinho organizado nesse aqui tem várias lâminas fiz esse pequeno vídeo em menos de 5 minutos estou sem condições de estar gravando mas só para vocês lembrarem que eu ainda estou aqui se inscrevam deixem o seu like comentem chama a família Isa amigo se inscreva no meu canal ajuda ele a crescer e até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí